oi moçada bom demais né graças a deus pessoal rapidinho aqui gravei um vídeo tem uns dez dias mais ou menos aqui falando da da sujeira do mato que tinha aqui nessa área estava todo verde estava começando a cortar tinha cortado acho que dez ruas só e agora uns dez dias depois estou gravando esse vídeo aqui da rebrota como está vindo a rebrota e como que está toda aquela aquela massa de mato que tinha aqui olha aí tudo seco só ficou as ruas de capiaçu da rebrota e o capim tudo seco aqui vira tudo matéria orgânica vai sementear um pouquinho tudo sim pode vir a nascer alguma coisinha de mato sim por causa da quantidade de semente que tinha mas o capiaçu cresce rápido na rebrota ele vai fechar vai abafar tudo isso aqui e consequentemente vai eliminar a competição pelo mato o capiaçu que a gente estava cortando aqui não rendeu muito por ser do primeiro corte e está muito sujo é ele não não rendeu o esperado não porque ele sofre muito com a competição com mato sofre muito ele não tolera quase nada quase nada então a gente até adiantou um pouco o corte dele justamente para isso para passar a forrageira destocar e já já meteu o glifosato por cima para limpar essa área e pegar um algum restinho de chuva que tem ainda para vir aí pegar nessa rebrota para para dar uma melhorada nele né aqui acho que faz tem uns 15 dias mais ou menos não chega até uns 15 dias essa rebrota aqui tá bonito o stand tá bom tudo olha como é que ele perfilha é bastante planta moçada aqui foi destocado isso aí ajuda muito no perfilhamento melhora então você fazendo os tratos culturais e as etapas certinho ajuda muito e dá certo esse capiaçu que estava muito sujo e mesmo assim faz quase 20 dias que a gente está tratando o gado 30 e poucas vacas fechada ali com essas 35 ruas aqui dá uns 100 metros cento e poucos metros e faz 20 mais uns 20 dias já que a gente está tratando o gado com esse sal com a escapiaçu e ele está bem fraquinho por causa da sujeira olha a quantidade de mato você for ver ó tem bastante mato isso aqui ajuda moçada atrapalha no começo claro pela competição com capiaçu mas depois isso aqui ajuda muito agora de agora em diante isso aqui ajuda demais ali tá acho que tem três ruas só que falta cortar depois a gente vai começar lá na rebrota eu vou fazer um vídeo lá agora na rebrota com 80 dias pra dizer como é que tá tá lá tá um espetáculo de capim beleza moçada todos com deus aí forte abraço